Bora começar mais um dia? Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo no canal do NEM, de Sunset Awakening, porque hoje nós iremos falar sobre as novidades da semana, mesmo morrendo de sono. É quarta-feira que é punk, mas vamos lá. Pra começar, vamos falar do primeiro banner. REC de Mundo dos Guetos, Faraó de Esfinge. É um banner que é esquipável, principalmente pra quem não tem vários personagens aí do jogo, tá certo? Lembrando que o Faraó de Esfinge, na próxima quarta-feira, ele entrará na pool de vocações, ou seja, se você tentar dar tiro em outros banners, meta ou não meta, você poderá pegar ele, já que ele vai ter também, assim, um dobro de chance pra pegar, mas é a mesma coisa que nada. Pra quem não sabe por que eu falo que o dobro de chance é a mesma coisa que nada, confere o link nos cards pra vocês darem uma conferida nesse vídeo, tá? Que banner só serve mesmo pra você pegar fragmento do personagem, da carta, né, que eu falo, e pegar a carta no banner não é uma coisa tão fácil não, beleza? Então é só mesmo pra pegar fragmento dele. E outro detalhe também, como ele tá estreando agora no seu vídeo global, ele terá o treinamento. Então a única coisa interessante mesmo que vai ter pra você pegar o Faraó nesse momento é o seu treinamento, mas eu oriento a esquipar, eu acho o Xion de sapores bem mais interessante, além do Quinteto Fantástico que poderá retornar ainda esse mês, beleza? Então é isso sobre o Faraó, se você ainda não conhece ele, gostaria de ver mais da minha opinião sobre ele, tem um review também disponível nos cards, pra vocês darem uma conferida o que o Faraó tem de bom e o que ele pode te oferecer de estratégia para a sua conta, beleza? Eu vou dar 40 tiros diários no Faraó, eu quero ele, eu tenho aí umas 700, 800 gemas avançadas, então eu tenho um gemo suficiente pra pegar ele e o Xion de sapores, beleza? Isso pode condenar o meu gatinho da Fortuna na segunda-feira? Pode, mas eu vou arriscar, né? Faz parte aí, pelo menos eu acredito que, sei lá, umas 500 gemas avançadas, talvez eu rode no gatinho, não sei, não sei, vou contar com a sorte, né? Beleza, vamos para o próximo banner aqui, que é o Gat, o Meteor do Santo, eu sempre falei sobre carta, né? Que a galera fala, não, porque você fala dos personagens, é carta. Aqui, ó, a própria GT fala que é carta, né? 9% de chance de obter uma carta de cavaleiro, e a galera ficava zoando e eu nem entendia por quê, sendo que é carta, né? Na hora que você dá a invocação, você vira uma carta. As cartas viram. Mas se você era dessas pessoas que não achava que era uma carta que a gente virava, deixe nos comentários o que você achava que era na hora que a gente dava tiro lá nas gemas avançadas, beleza? Aqui tá uma coisa interessante, falando que é 9% de chance de obter uma carta de cavaleiro, isso é uma taxa até interessante, e matematicamente falando, a cada 12 daria para você ter uma carta, né? Isso é muito bom. Mas rola um flop ali, né? Eu vou comentar na hora que a gente chegar nesse evento, teremos aí também a medalha do lutador, temporada 13, terá de destaque a skin do Doku, de capacete, e só isso, né? Não, temos mais coisas, claro, né? Pra começar, vamos aqui, ó, antes que eu esqueça de falar, a loja estrela vai resultar hoje, meio-dia, 2 do 12 aqui, tá certo? Então teremos aí como pegar o Nebulose, mais fragmentos e a skin do Kiki, pra quem não tem. Outro detalhe também, é que eu vou dar as 40 diárias em live, tá? Então as 14 horas, antes de começar os duelos galácticos, eu vou dar os 40 tiros, e aí vão ver o que que dá pra gente, beleza? Se vir o faraó, a gente faz aquela gameplay, jogando com o faraó todo um, faz aquela review dele, jogando com ele todo um, e é isso daí. Se você não quiser perder, é só colar nas lives, 14 horas, tanto aqui no YouTube, quanto na roxinha, que agora eu aprendi a fazer live nos dois sites ao mesmo tempo. De restituição, eles nos deram 200 diamantes, já que hoje eles não atrasaram, né? Então vida segue. Tivemos também uma nova modalidade de jogo, né? Aqui no modo história, tem aqui, ó, Lendo dos Cavaleiros. Todos os cavaleiros que tiveram o modo história, né? Apareceram aqui, lá nos eventos. E a gente tá tendo aqui, ó, recompensas referentes a fragmentos dos cavaleiros. Não sei se aqui tá mudando as recompensas, ou as recompensas são as mesmas mesmo, tá? E tá tendo recompensas de vontade estelar. Esse item aqui, azulzinho, ele é interessante, tá vendo? Fundo dourado, que é um fundo super raro. E isso é interessante pra gente conseguir isso daqui, né? Eu não comprei, não costumo comprar esse item aqui. Então é bom saber que a gente pode ter algum item aqui que eu acredito que deva fazer falta, né? Então, referente à nova modalidade de jogo, que eles falaram o modo PvE, que será inserido em dezembro, eu acredito que será isso, ou seja, já foi inserido, né? Não sei se terá novas modalidades de jogo de PvE, beleza? Vamos falar agora sobre a medalha do lutador. Tá aí, ó, docão, pra quem quiser pegar o docão de capacete. Então esse aqui é o docão de capacete. É, fica legalzinho, mas não sei, não sei. Não muda muita coisa, né, gente? Mas esse aí é o docão de capacete. Vamos agora conhecer os eventos que veio essa semana. Pra começar, temos o modo história do faraó, que deve ser inserido naquele novo modo PvE futuramente, né? Igual eu falei pra vocês, todos que tiveram o modo história desse Snipe aqui, foram inseridos lá. Mostrei o do Radamanks, mostrei não, não. Eu joguei o do Radamanks, na verdade eu pulei, né, o modo história. Mas enfim, e era o mesmo modo história do Radamanks quando ele veio no banho, né? Acredito que vai ser isso. Pra quem não conhece esse evento do modo história, é só você clicar aí, você vai ganhar esse item aqui, né? A lira que você poderá trocar na loja de lira cativante. Aqui na loja de troca, né, os melhores itens pra você trocar, quando você dropar suas liras aqui, é o fragmento de livre de habilidade e a gemas avançada. Depois você pega algum desses itens aqui, já que são limitados o livro de habilidade e a gemas avançada, beleza? Aqui temos o Gacha Meteoro, que aqui veio flop total, véi. Muito flop. Porque tem esse item aqui, ó, que a gente não consegue facilmente, que era um item douradinho, né? Eu tenho até seis guardados aqui das últimas fichas, porque eu gosto de guardar para o próximo evento, quando vem um personagem que eu esteja afim, aí eu taco, né? E não está aproveitando esse item. Isso aí é bem flop. Primeira vez que isso acontece, fazer o quê, né? Porque pra quem guardou, caramba, aqui foi bem interessante. Tem um... Temos aqui vários gold, né? Dos 12 gold. E temos alguns... Ah, sim. Tem várias galéias da POR. Mas com certeza a Atena aqui não acha que vai ser 9%. Pra começar, deve dividir esses 9% com todo mundo, né? Então, pra você pegar, por exemplo, um cano, deve ser tipo 0,5%. Mas provavelmente a Atena deve ter um drop rate ainda menor, tipo 0,01%. Sei lá. Alguma vibe dessa daí. Mas aqui é de destaque para o cano de gemes, que é exclusivo de banner. Arashic, que é exclusivo de banner. Somente esses dois mesmo. O resto está tudo aqui na POR. Perde um pouquinho do brilho. Não temos show MM e nem o saga maligno aqui, que também são exclusivos de banner. Beleza? Mas é legal. A taxa aqui tá da hora. A gente vai ter aí 91% de chance pra conseguir aqui, né? As flores. As flores aqui, tá vendo? Fundo roxo, tranca. Fundo roxo, refino, fundo azul. Então, vai vir muito refino, muita tranca e muitas flores. E aqui temos o fundo dourado, né? De pedra de ativação e a coisa do item raro do vontade estelar. E onde nós conseguimos isso? Via cash ou via gema avançada, se eu não me engano? A gente vai dar uma conferida nisso já já, beleza? Como a gente vai conseguir essas peças. Mas saiba que tem como, óbvio, caixar, né? Agora, a roda da fortuna. A roda da fortuna, né? Temos os murmuros que a gente sempre quer e nunca pega. Eu tenho nove almas estelares que, inclusive, eles não estão dando mais almas estelares. Mas vamos rodar aqui. Oriente rodar sempre quatro vezes. Uma gratuita, uma vinte diamantes, outra cinquenta de diamantes e uma de duas almas estelares. Cinco almas estelares eu acho que não vale a pena caso tenha evento que dá pra trocar por almas estelares que eu acho que não está vindo mais, né? Mas, enfim, vamos rodar aqui a minha sorte pra vocês verem, né? Inclusive, a petra de ativação virou item agora é item comum, né? É item comum? Não. Aqui eles não mudaram, não. Eles só deixaram esses três aqui de fundo dourado e o resto tá mesmo drop rate? Não é mesmo drop rate porque eu nunca peguei murmuros. Se eu pegar esses dois murmuros, eu ainda não consigo pôr meia ativa de geoflodite nível 5, né? Mas, enfim, vamos lá. Primeiro aqui, rodou, trinta flores, uau! Essa foi gratuita, vinte diamantes agora. Uau! Cento e oitenta de vigor, beleza! Cinquenta diamantes agora. Trinta, é, três gemas temporárias, isso aqui é legal, né? Então, ainda mais que eu vou dar tiro nele. É assim, esses quantos diamantes que eu paguei. Agora, duas almas estelares, as almas estelares custam... Eu esqueci, mas eu acho que é dos duzentos diamantes, duas dela. Eu lembro que vendia sempre em dois em dois. Então, vamos lá, duas almas estelares e ver o que vai vir. Normalmente, nesse momento, vem pedra de ativação ou dois fragmentos. Primeira vez. Show! O item mais importante é esse daqui e eu vou parar feliz. Finalmente, veio aí, a vença do Sagitário, já cometei no vídeo de segunda-feira, compra aqui sua gema avançada, muito importante, tá baratíssimo. Treinamento do faraó, né? Como eu citei pra vocês, eu vou querer pegar o faraó. A restrição dele aqui é deixar seus skills dois, três, três, três. Eu provavelmente devo deixar o meu faraó um, três, um, três. Eu acredito, eu não acredito que eu... Ah, o skill base, a gente não upa, né? Fala sério. Agora, a terceira skill dele, eu não sei se eu vou upar, talvez, né? Porque somente três livros, aí eu faço alguma coisa, mas inicialmente eu pretendo deixar ali um três, um três. A meta era deixar um quatro, um quatro, mas eu vou esperar sair uns faraó food, né? Quando eu der, tiro no Shion e no Shijima, beleza? Então tá aí. E também tem aqui, pra fechar o treinamento dele, fazer dez up skills, que é uma coisa que eu não irei fazer. Cadê aqui dez up skills? Tá aqui, eleve, leve das habilidades, faraó dez vezes, que eu não pretendo fazer isso, né? Vendo especial, nada demais, coisas pra peito ruim, eu nem sei o que é barato aqui, pra falar a verdade, e é isso, né? Aqui é onde tem a oportunidade de você... Tua cara, Então é tipo assim, você vai... Eu falei que matematicamente falando, você teria aí uma possibilidade de, a cada doze, conseguir um S, né? Lá no gate. Então seria o quê? Pra você conseguir doze, quatorze dessa pedrinha aqui, né? Sendo que você não pode nem conseguir quatorze, porque desafios restantes, ou seja, durante a semana, você só pode pegar no máximo dez, você troca tipo vinte gemas avançadas, por dez dessa pedrinha. Flop total, eu não vou jogar, provavelmente, né? Porque tem como jogar, na verdade, você... Duas por dia, né? Ela comprando três vigor, né? Dois gratuitos, mais noventa diamante, eu não sei se eu irei fazer isso, e os de sorteio temático, né? A gente... Sorteio temático... Olha, veio o guilte, hein? Antes era cinco gemas comum, agora não é cinco gemas comum, é cinco tiros. Cara, tá bem caro, hein? Isso aqui tá bem caro, hein? Eu não vou... Acho que eu não vou gastar nem esses três de vigor aqui, ó. Gasta noventa diamante, eu vou ter que gastar noventa vezes, sete, né? Eu só vou pegar esses aqui mesmo, devo rodar aí na segunda-feira com vocês, isso daqui, eu rodo seis na segunda-feira no vídeo, porque eu vou dar os tiros no farol. Então só quem vai dar tiros no farol que vai ter esse teco tosco aí. Enfim, eu não acho que vale a pena a troca limitada, inclusive eu vou fazer um vídeo, vai sair na sexta-feira, sobre troca limitada, ou amanhã eu tô pensando ainda que eu vou falar sobre o yoga divino, o impacto que o yoga divino causou no meta, e sobre troca limitada, beleza? Aí eu vou falar por que eu não acho que vale a pena ficar trocando gema avançada por esses itens aqui. Também tem como trocar diamante. É mais caro diamante, né? Já que a gente consegue duas gemas avançadas, seria cada gema avançada 990 diamante, já que a gente compra lá no mercado. Então se a nós caras ainda pagar diamante, fica ligado, hein? Se você tá querendo isso. Aqui tem esse item, não sei onde consegue esse item, aqui tá a recompensa de missão, pacote de compra. Eu não sei o que que tá tendo isso, gente. Isso nunca faltou na minha conta, essas chaves. Muito flop. Como assim voltar com a caixa do Xion e tirar a caixa do Sexy Sagitário? Desmerecimento total do meu Sexy Sagitário. Absurdo. Temos aí o livro, né? Que eu vou mostrar pra vocês porque eu acho que ainda não vale a pena trocar também no vídeo da troca limitada. Mas enfim, se você quiser guardar, é isso aí. Dando um spoiler, se você tiver aí gemas avançadas infinitas, por exemplo, você é um pay to win, vale a pena. Se você é um free to play, não vale a pena. Aqui eu acho que não vale a pena trocar essas paradas aqui. Isso aqui eu nunca sei o que que falta pra mim. Isso é Jade ou Pulso, então eu não troco também. Isso aqui também não vale a pena. E aqui os itens que eu troquei. Finalmente eu vou conseguir despertar meu Hags. Vou despertar meu Hags. Eu vou conseguir completar aqui as 900, né? Pra eu pegar as três peças dele. Eu já tenho uma espada e eu tenho duas à minha escolha. Então eu já vou começar a montar meu Hags hoje. Então, daqui 3x6, 18 dias eu consigo pegar meu Hags. poeirinha. Isso daqui sempre tá sobrando na minha conta. Então eu troco pro Pulso. E óbvio, como você tem pra vocês, eu vou dar tiro no farol. Então, já tem aqui as minhas 120 gemas. Não, né? Mas ele poderia vir hoje pra você. Aí flopou, né? Faz parte. Isso aí que é a vida de quem pega as 120 temporárias. Beleza? Aqui, evento Pay to Win também, né? Pra quem usar aí a medalha do lutador, né? Do Duco lá, do Elmo. Da hora, vai vir aí uma restituição a mais pra quem comprar. Total gasto, nada demais. Aqui também, nada demais. Participar dos duelos. É missões extras aí. As missões aqui, ó, que eu citei pra vocês. Será que isso aqui é diário? Se isso aqui for diário, a gente vai conseguir pegar três por dia desses Paranauê aqui e conseguiremos uma gema temporária por dia a cada dois dias. Beleza? É legal, legal. Então, Cavaleiros Amazonas, esse foi o vídeo de hoje. Todas as novidades da semana. Eu gostei pra caramba dos eventos. Os eventos veio de veras. Interessante. Eu não gostei muito do Gat Meteoro, mas faz parte, né? Só porque tava bem chamativo aqui. Eu acho que não custava nada ser as moedinhas. Eles deixarem a gente gastar 500 diamantes pra ter a oportunidade de pegar um Classe S aqui. Eu acho que ficaria na mesma. Enfim, a GTA Card sendo o GTA Card e monetizando bastante. Isso aqui vai ser o evento de monetização da semana pra ela ganhar um dinheiro, né? Em cima dos P2Win ainda contará com a sorte que nem é garantido pegar os personagens. Mesmo assim, você pode dar tiro pra caramba e ainda conseguir um M.D. Então, mesmo se eu fosse um P2Win eu não arriscaria não. Mas enfim, cada um sabe o que faz com o seu dinheiro. Eu vou fechando o vídeo por aqui. Caso eu esqueci de alguma coisa, comenta aí embaixo, né? Porque às vezes a gente esquece de alguma coisa. Aí eu deixo nos comentários fixado. E claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! E aí 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 E aí